Música 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 Não dá a ir se for da hora Música Música Parece que não me dá gerada a ver aqui, tá? Música 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 O que é isso? E aí Música 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 Eu vim da vida para o Brasilia, tu vai! Eu vim da vida para o Brasilia, tu vai! Eu vim da vida para o Brasilia, tu vai! Bora! Tá com ela, tá com ela! Tchau, tchau!